Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um mousse de morango do Kahn. Para isso nós vamos precisar de duas xícaras de leite em pó desnatado, duas xícaras de água gelada e um suco em pó no sabor de morango sem açúcar. Vamos adicionar todos os ingredientes no liquidificador. Mais uma xícara de leite em pó, a água gelada, é importante que a água esteja bem gelada. Mais uma. E o suco de morango em pó. O leite, ele vem dividido para fazer 500 ml de suco, mas eu vou usar as duas partes. Agora nós vamos bater esses ingredientes por aproximadamente 20 minutos no liquidificador. Após bater por aproximadamente 20 minutos, ele tem que ficar com uma textura de mousse. Percebam que ele já ficou bem grossinho. A textura é de um mousse mesmo. Nós vamos misturar a nossa receita em um recipiente. E colocar na geladeira por aproximadamente uma hora. Eu deixei o mousse na geladeira por uma hora. Percebam que ele ficou com uma ótima consistência. Vejam só, todo aerado. Bem parecido com o mousse feito com leite condensado. Eu vou pegar aqui. Um pouco. Olha isso, gente. Gente, olha que consistência é essa. Nós não usamos leite condensado, não usamos açúcar. E o mousse ficou muito parecido com o que a gente usa. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se inscrevam no meu canal pra receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo. Tchau!